Yeah Aham Gaia Hala 4400 OG Sefimi Altura de mandar shouts Yeah Manda shouts pros meus niggas Juquinha ao bem O seu bro o Fernando Carlos Shout-se pros Carvalhos Gaia Yeah Meu ninja Norei Yeah Diabo de Gaia Apertar caixazes dos árbitros desde 2009 Ha! Props pro Licínio Yeah Props pro meu nigga O seu Fernando Traz as pessoas em quem é Em pilastro Yeah Tau Bahia Não há pai pra ti António Sala o comunicador Vilar de Andorinho Vilar de Andorinho Yeah Mofamudo Coimbrões Scandal Pilateste São Félix São Félix São Félix São Félix também merece Yeah Shouts pro Carpa Shouts pro Oasis Encontra-me no Oasis a comer cachorros E eu olhar pra garrafas de whisky com 150 anos Yeah Shouts pro Canelas São João São João Meios pregos de 400 gramas Tough Yeah Shouts Fuck McDonalds Fuck McDonalds Fertem Burger King Burger King Rala Yeah Gaia 4400 Gaia Esta é minha cidade Esta é minha life Yeah OG 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 Legenda por Sônia Ruberti